Seguir, eu vou matar você se extravar esse momento, viu? Ele tá na minha cabeça Ele tá na minha cabeça Que bebê delicado, meu Deus, que delicadeza dele Ele nem parece a doida da Mariana Coisa uma fusaca no meu cabelo Ele mexe no cabelo com tanta delicadeza Que coisa linda Se você der outra bicada no meu pé, você vai ver o que eu vou fazer com você, viu? Olha que coisa linda, mamãe Que coisa linda, mamãe Eu vou apaixonar, bebê Que emoção, que coisa fofa Que lindeza, mamãezinha Que amo eu, ele, amo ele Eita, quem chegou? O momento histórico O trio O trio Vem, Mariana Vem, Mariana Chega Vem Tá o trio reunido agora, é Tá vocês três agora, mamãe Tá os três, bebê Olha quem tá tomando o seu reinado do cabelo Rapaz, Mariana Venha, Pedrinho Venha Vem, amor Venha Não ligue pra ela, não Segue Vem, Pepe Mariana, deixa essa fada, Mariana Você mandou o Pepe embora Vem, Pedrinho Venha Ligue pra essa doida, não Vem, Pedrinho